Pera aí! E agora estás com? Pronto, vai ser espia. Que uso, mano, não é espia. Fora, fora, fora. E eu fui o único que comprou o escoleto, mano. Então? É baixo o primeiro impacto aí. João, calma, preciso ouvir. Não tem, mira. Pronto, é a ver, roda. O que vale é que estão todos lá. E claro que um já morreu. O Fênix vai se suicidar, ó. Tá a sua, o Fênix. Heads up. Ora, eu vim aqui para... Dei-lhe. Dei-lhe. O último jogador está em cima. Um. 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 tenta entrar por mim Eu tenho a camara também, por isso. Lá está, por isso é que faz super contacto. Olha para lá. Está bom, o Frank se suicidou. Ih, o gajo tem um telhador. Pronto. O gajo usou o portal, mano. Olha assim, eu só tenho uma OSP. Ah, está um site. Ah, eu uso habilidades, meter os ferros e a camara. É habilidades. Estás a ver isto, eu não preciso de ninguém. Não precisas de ninguém, mano. E eu ainda estou em primeiro. Ah, é aqui, é Hugo. É aqui, é Hugo. Isso aí. Por quê? Porque eu vi-te a disparar, feito um maluco. Por quê? Porque eu vi-te a disparar, feito um maluco. Por quê? Por quê? Por quê? Não. Não. Não pegue. Não pegue. Não pegue. Não pegue. Como ele faz o que eu tiro? Não é possível, mano. Oh meu Deus, estúpido. Ele está. Oh meu Deus, Fenix. Uso é do que foi. Um inimigo restaço. No aviso. Não as exames de volta. Não as exames de volta. E responde. Um, um, um. Do lado, um, um. Um, um. O que é do esse? No tanque. Defuse. Vipers, em choro. Vipers, em choro. Vipers, choro. Defuse agora. Defuse agora. Estás bem? Estás bem? Estás bem? Olha, o Phoenix passou-te. Foi Mark, Vader. Chila, oh my god. Eu vou voltar. Eu disse logo no início da Rwanda. Eia! O que é que fazem? O Phoenix é o último a rodar. Isso vai lá. Wow, isso é um lugar legal. Não sei porque é que cheira uma via. Não sei porque é que cheira uma via. Olhar com um aparelho? Não vai desistir uma coisa do Rwanda. Ok? Não tem aparelho? Olha. Onde fica? 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 Claro que o Phoenix é o Vader. Não. Onde fica? Eu e o Woman limpámos bem ali o short. Nem respeitaram. Eu tirei vida. Oh mano, como é que o gajo não se apercebeu mano? Tipo, eu tava lá. Eu tava lá em cima. Aquele robô que a Race tem. Fez grana basqueiro e foi direitinho àquilo. O que é que fazem? Ninguém olha para ali. Ah, esse é um lugar legal. Isso vai lá. Não. Agora vou ter a ser Bater. Eles já sabem tudo. Já sabem os meus spots. Mas é bem pois. Não se pegue. Não se pegue. Espere a nós. Espere a nós. Espere a nós. Espere. Ninguém tá no metal. Vamos lá. Vamos lá. Vai lá, vai lá, finis short. Short em paredes, short em paredes. Short em paredes, foi. Preparado para a hellfire! Sai daqui! Sim. Rays, 2. Short em paredes, chute. Há um... Rays, 2. Há um... Rays, 2. Short em paredes, 2... Rays, 2. Rays, 2. Spike plantado! Pega-o! Isso vai lá. Isso vai aqui. O que é que é isso? Agora vim, vim, vim Tu que ta? Sei lá Minha câmara é 5k, mano Olha o woman, é picard-se Entra no portal, woman Ninguém é bem longa Ninguém é bem longa A pessoa da suicida se pa longa, não sei? Boa, eu nem que te levei logo um head Tá lá o fundo, dois, 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 dois longa Oh, eu não sei o que é isso Bem-vindo ao meu mundo Está aí à tua esquerda Porra está ali Não, também entrou no portal, no meio Olha, matou-a Deixei a sorte ao meio, mano Eu dei 330 a essa gaja, mano Não há dinheiro, mano Não há dinheiro Mano Não há dinheiro Isso vai-lhe Se o que é aqui O que é ali? O que é ali? Sim, isso deve que é Não pegue FENIX! Tem short Não meteste a parede, não meteste, por isso é tranquilo E tu um dois a olhar para o short, mais a minha cambra Então eu vou rolar a ver, sei lá rolar a ver Ai, não vou tirar a parede, não vou tirar a parede Entrou um, ainda não passou o fim, mas... Entrou no meu fio Spike short Está a casa de banho, o ultimo Está? Está, com o gajo FENIX morreu na casa de banho Está, está, está short agora Não tens de puxá-lo Ok Nice Olha, olha, matei-o, mas não peças para repetir Porquê? O que é que tu fizeste? Joguei assim-me todo, falhei os tiros todos e o gajo chegou sem balas Depois de eu falhar tanto o tiro, que o gajo saltou, estás a ver? E ele ao cair, eu assustei-me Falhei os tiros todos, nunca falhei tanto o tiro de renda viva Por isso, se queres que eu volto a fazer, não peças Esse fio está a começar a tornar previsível não, Rui? Já há um bocado Quer dizer, mas aqui também é complicado Peraí, o que é que disseis? O Fio está a começar a tornar previsível O que é que importa, mano? E eles têm que destruir, e eu recebo um aviso quando eles destruem E se eles passam sem destruir E se eles passam sem destruir Recebem, eu tenho Alec Ab несura Vai, vamos lá! Spike desculpado A inimigo é desculpado Mas, ele vai conseguir um aviso Vai, vamos lá! Spike desculpado Destruiu-me, filho? Com filho Você está a sair! Já o vi, está à direita Pois leio. Tá direito, tá. Não tens direito. Parece que não ter visto o canto da arma. Pois passei, pois passei. Pois passei. Obrigado. Não sei. Olha, bem que leio, mano. Sim. Eu rogo contigo. Mas cuidado, já és a montar CT. Estou vindo a B. Só falta uma gaja. E o spy que estava spotendo B. A gaja pode ser encarnada num sítio. Arma na mão agora. Eu estou portando a denunciar, mano. Aplentei. 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 Olha, o Tiago está-me a mandar mensagens. O Tiago. O Tiago. É o FM. Sim. FM, que eu quando estava a ter espera estava a jogar FM. FM não. Sim, é FM. Não, é FM. É Futebol Manager, estava a jogar Soccer Manager. Que é, o Soccer Manager é grátis. O FM custa 30 euros. 30 não. Custa 60 ou 70, qualquer coisa assim. Olha, olha o Hugo morrer. Olha o Hugo morrer. E aí. E aí? É que ele não olhou para a janela? E é um devido de olhar? O que é que as fez? Olha como não foi, mano. E porquê? Olha, olha o V Clear. Tranquilo, tranquilo. Não. Está à direita ainda. E aí tens um short. Pá, que deixaram de não botar um short. Deixaram de não puxar short, pá. Mano, é assim. Eu estava flashado. Não consegui ajudar. É assim não, tipo, tu não tinhas ângulo de short. Os gajos aqui tinham ângulo de short. Não, eu estava com a câmera. Quando fui flash e tu saias de casa de banho, eu mudei logo. E estava que eu vi o... Pois, e estava. E estava. E eu vi a flash a vida lá. A flash da caja nova. Aparece no mapa? Aí aparece. Isso eu não sabia por acaso. E mano, a Cris está a matar agora. Querendo apontar a vir a casa. E essa parida aí. Olha. Olha. Olha, mas para isto. Não estragaste o meu fio, só. Porque este é... Inutilizado, inutilizado. Olha. Agora... E da a casa de banho. Não, não está inutilizado. E agora está muito mais forte. Estás porquê? Pode ir. Não está inutilizado. Ai meu Deus, mano. Pfff. Eram muitos. Eram muitos. Não dá. E eu ia te reviver. Eu ia te reviver. Só que a pessoa vai ficar um lá frente. A pessoa vai ficar... Não consegui fazer grande coisa. Eu tirei dano. Tirei dano. Eu não tire. Eu só leio dano a quem matei. Vai parir a raiz e não leio dano. E o outro me deu dano. Mas agora está a 22. Ah, ok. Foi a Lara mandou-me uma foto. E o Tiago respondeu-me. Só carmen. Mas não uns kills. Vai, perdeu-me logo um tiro na cabeça. Só me deu um tiro na cabeça. Oh, estás neutro mano. Não olha, mais vale neutro que negativo. Ah, e o meu positivo. É que é carregar. Está-me a ver as costas, mas olha. Que é que se há de fazer. Ih, não fura. Ih, já não fura. Ou tem-se uma arma mais forte. Isso vai aqui. Eu preciso derrubar. Eu preciso derrubar. Sim. Sim. Sua na terra. I'mGG. Jog ch�� lâcha um. E tem mais extremamente. Assembly-me meKali meninas e längras. Oh. Porque está nahas. Bco-bcoiro ainda shouldn't ver. Oh. E tem várias e lacrível demais. Corconductualmente. Os caram caisam 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 caisam!!! Jogos pegam caisam 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 cais. Onde está todo mundo escondendo? Onde está alguém que morra? Alguém pode morrer, por favor? Usar uma ulti? Usar uma ulti? Não precisas usar o ulti? Mais? Estou-me sem para suicidar? Estou-me sem para suicidar, mas... É, e dá para curar aquele... Estou-me sem para suicidar. Estou-me sem para suicidar. Estou-me sem para suicidar. Não, não, eu não vou conseguir ir lá. Então, queres-me suicidar? É, e não é? Eu estou-me sem para suicidar. Estão-me sem para suicidar. Ainda não tem para suicidar. Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi acho eu. Fica ai, fica ai! , vi, eu vi, eu vi, eu faci ai. Corey, eu vi, aplico! Tenho, vi, eu vi, eu vi. tá chegando aqui. Pi, eu vi, eu vi. Vamos ver o window. Me vais puxar? Não. Teras patadas. Mano, ele estava a 10. Ele estava a 10. Eu disse que ele estava a surdo. Como eu te enchi nada? Eu só usei o super para... Já, e não fiquei sozinho, calhou bem. Assim tinha mais um gajo. Eu sou o único a comprar colete. Mano, não percebo isto. Eu, eu segui de pé de pausa nisto para ir à casa do banho. 7 Assists mano, tenho 7 Assists. O jogo nem sequer acabou ainda. Tenho 7 Assists. Vocês queriam, eu sou o rei de Assists mano. Em tudo que eu canto. Eu sou o rei de Assists. Mano. Em tudo que eu canto. Man... I've retrieved the spike. Ai que doce hora! E o que é que este está aqui a fazer? Mano, está a menos 60 esse gajo. Olha outra assiste, outra assiste, anda lá. Outra assiste, outra assiste, anda lá. Ó, outra assiste. É não é? Oito assiste, mano. Rei das assistes. Yes for fun. Rei das assiste, aqui é o papi. Aí. 60 fias, tranquilo. E estavam dois no portal, mano. O gajo ficou no portal meio ano. E depois teve que ser o fénix a flashar, mandar aquelas flashes que eu não vale nada. Mas não faz nada. Mas não faz nada. Nice, Peter. Nice, fénix. Come on. Oh my god, fénix. Woozie, come on. Repartiu. Repartiu. O que é que o Woody está a fazer? Viste quando é que o Woody morreu, mano? Não. Morreu na nossa base. Teve lá a toda a mexer-se. Não teve a fake-up, teve a mexer-se. O que é que o Woody morreu? Repartiu para o Woody. Pfff... Be careful, mid. 1 CT, be careful. Phoenix, ele pode ir para você. Não, porra. Não, não piques. Pronto. O que vale é meter a ronda, não é? Ou mais uma assiste aqui para o Pai? É isso que vale? É isso que vale? O que vale é meter a ronda, não é? Ou mais uma assiste aqui para o pai? É isso que vale? É que tem mais uma assiste, mano. Estás à minha frente. Plantes, Hugo. Plantes. Plantes da bomba, Hugo. Sabes o que é que significa isso? Que plantes, mano. Pronto. Eu defusei... Ah, não, defusei. Defusei uma. Mano, tens de ter plantes, mano. Tens de ter mesmos aqueles que eu tenho. Mais 7 assistes que tu. Mais 7 assistes. Mas tenho menos uma morte. Então, mano... Poi, por que tem como ser eu a picar? Portal. Portal. Oh, Bafonix, mais um nas costas. Mas não vai ninguém. Boa. Foda-se, parece uma Lia. Boca sorte. Come on, Raze. O que está? Um inimigo restante. Opa. Mais uma assiste, ou. Já vistes? Não tive assiste. Mas já estou à tua frente. Porque eu tenho as mesmas... Tenho... What? Tens mais uma que tu aqui agora. Eu matei um. Matei um. Como é que... Ah? Não percebi isto. Eu matei um. Tu mataste um. Não matei. Ah, não percebi isto. Antes tinha... Não, não matei dois. Eu matei um. Deixei... É o caixa-assessor. Eu matei um. Está aqui. Tirei 156 a 1. E deixei... Deixei menos 39 o outro. Oh, o Spikeria está caído. O inimigo está caído. O inimigo está caído. Nice baiters! Ops! Mas até o que? Como é que isto pôs na gelo? Oh, Deus. Vamos lá. O último jogador está caído. Baiters! 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 Baiters e noobs! Olha o que é que Raze está a fazer. A denunciar-se. A denunciar-se. Como é que ela comprou? A denunciar-se. A denunciar-se. Ficou a 5. Ah, ela tem um ulti. Ah, eu... Mantei um. E deixei 50. Deixei um... O outro tirei 50. E o outro tirei 27. E o que é que este está a fazer aqui? Se o Spike está no Bia? Vai tentar meter a ronda? Olha, ele vai entrar no portal. Não vai nada. Não vai nada. Ainda bem, mano. Vai a morrer. Pá, a gente no meio já ouviu. 30 segundos restos. A ZAR. Agora, agora fui a ZAR. É, gente. Também estava a 5. Não prende as fitas. Não prende as fitas. Tá, tá. Nós somos Balorans. Nós somos Fighters. Agora, eu tenho o som. Quase no mínimo. Não vou dizer mínimo. Quase no mínimo. Quase no mínimo. E tenho mais quilos, mano. Tenho mais quilos. Estamos a perder. Porque estamos a jogar estúpidos. Mas pronto. Estamos a ganhar ainda 10, 6. Mano. Nós estamos a ganhar 10, 2. Shift race, por favor. FENIX. NICE FLASH, FENIX! Where is everyone hiding? Flash. Rafa. Yo. You can do that, man. We can do that. We can do that. We can do that. We can do that. FENIX... FENIX... Oh meu Deus FENIX... F*** O que é isso? Man, calma, eu estou em primeiro lugar. Ele disse que ninguém é de consciente. Quatro capas. Reporta ao todo o time. E ele me estende? O que é que começou a dizer? E eu disse, vou reportar tudo. Todos estão a compreender? Estão a compreender? Pois, eu disse. Entendendo? Entendendo? Meu rusk em bled e na arroia. Tenho sete kills. Dez assistes. Tenho kills. Estás a ver? Tenho sete com dez assistes. O que você tem que fazer? Está tudo no via. Está tudo no via. Está tudo no via. Por que é que estavas a ir? Quase. Estavas a ir a fazer ou... Já falás a gente... Frenx Pumba é branco de novo. O Fenex não ficou. Frentes... Por que? Ah ok tem susfite E planta para certeir oh Não, não Eixa Mais nos recostas Está certeirão Está certeirão Mira mais acima caralho Está acima Está acachado E tem certeirão Man Dispara Man, isso é onde estava a mira Estava no chão Literalmente No chão Ele escolheu o pior sítio O pior sítio de todos Mas é que vem mesmo Plantou para o pior sítio Que eles sabiam que vinha todos Do CT de lá de cima Aquilo tem tipo O Evern, estás a ver? Tem tipo uma quininha, estás a ver? E eu escondia-me nessa quininha aí E conseguia picar para... Vamos lá Vamos lá E tipo E tipo E o bem que disse Minha, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Report 3 Dicates 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 Não. Eu não quero saber isso. Shift, Royce! Shift! SHIFT, PHOENIX! Foda-se! Foda-se! Não! Não! A sério! Foda-se! Mano! O Udi gasta um ulti, mano! A toa! O ulti... Sabes qual é que é o ulti? Prontos! Passam entre as pernas do gajo! Oi! O Alex Carro tá trazendo! Um treo virado a mim! Você não é sério? Não! Eu preciso disso! Mata! Não tenho ninguém com o jeito! Não! Eu vou lá! Eu vou lá! Vocês podem ficar aí! Eu vou lá! Com o Spike! Eu vou lá! Você vai evitar o push daqui? Quer dizer, tu vai evitar o push! Pois é, eu tenho que evitar, não é? Pois! Eu só tenho que bater o push! Portal! Não! O que é a pessoa que está escutando? Eu estou abriu-lhe! Fuia, Rui! Cuidado com Ct! Cuidado com Ct! Cuidado com Ct! Cuidado com Ct! Tá lá em cima, ele? Tá lá em cima à direita, tá lá em cima à direita Continua lá em cima à direita Tem portado o Casas Vain, tem portado o Casas Vain Eu sei Um inimigo restante Achei-se ouro esse gajo mano Mais uma assist, treze, treze Hugo Treze Hugo Treze E tem 19 kills 19 kills, treze assist Deixaram cair o Manageb mano Deixaram-se Obrigado Bem-vindos Bem-vindos para mim Ah é? Eu nem reparei o que estava a fazer Deixaram-se e fora Deixaram-se e fora Mano, fizeram uma cruz Mano, fizeram uma cruz Deixaram-se e fora Deixaram-se Cuidado com as costas Deixaram-se e fora Vamo-se e fora Vamo-se e fora Corre Spike É o inimigo que começou O que é isso? Insight, Insight Mano acertei nos dois mano Acertei... não acertei nada What? Mano aqui ta a dizer que eu acertei No... No que tem primeiros a deles E não tinha cruz quando ta morto Supostamente acertei Isso foi porque tiraste muito pouco e não deu assiste Quanto é que lhe tiraste? 35 Não mano, já chega de assistes não? Oh TCA mano TCA TCU Olha recebia Recebia coisinha Oh seu Mais uma vez Siga, Siga Olha, Siga, Siga nada Pera ai, Pera ai, Pera ai Hugo, deixa ir a casa vai Tchau Tchau Tchau